Música 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 Agora vai ser corrida de ré É, ré no que viscerou Tá, ré no que Carreta ré no que viscer Eu não, só esse cara do carro rosa ai que dá Vamos virar o carro, certo? Parece uma bala Música É, bala Soft Ó, merece Deixa eu aumentar a distância Ops Música 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 Isso! Coisa boa! Daqui a pouco a outra fala assim É de relemão, é fora Feita a polícia, rapaz! Vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Quanto é batata Enrosca aí, enrosca Enrosca, enrosca, enrosca Tira a fila do guarda rei, tira Pior que o cara tá colado ali Vai, tá louco E você quer Sorribuzina aí É compatatia Vai, tem nitro, que legal Vai pro outro botão, sem ser o de ré Nossa, eu só não lembro de ter colocado quantas rotas Duas só Não, é uma Não, é uma, né? Não, é uma 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 É compatível Mas também Não, é uma Não, é um Não, é uma Vocês conhecem cara, gay, é isso aí eu Um pincha, velho E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí